Item 5 Processo 48.552.64.2014.59 Definição dos montantes de potência contratada e energia vinculada ao HE Itaipu a serem comercializados pelas empresas concessionárias de distribuição de energia no ano de 2015 bem como das respectivas cotas parte para o ano de 2020 Diretor Lator, doutor Reif Barros A lei 5.899 de 73 que dispõe sobre a aquisição dos serviços de eletricidade da usina hidrelétrica Itaipu estabelece que a totalidade desse serviço que o Brasil se obrigou a adquirir pelo tratado celebrado com a República do Paraguai será utilizada pelas empresas concessionárias nas cotas que lhe foram destinadas pelo poder concedente Essa lei com relação, com redação alterada pela lei 10.408 de 2002 estabelece a Centrais Elétrica Brasileira Eletrobras como compradora da totalidade dos mencionados serviços e como agente responsável pela comercialização desse serviço nos termos da regulamentação estabelecida por esta agência O Decreto nº 4.550 de 2002, posteriormente alterado pelo Decreto nº 5.287 de 2004 definiu as diretrizes para o estabelecimento das cotas de energia elétrica constantes do compromisso de repasse pela Eletrobras A ANEL, em observância às determinações legais, publicou a Resolução Normativa nº 218, em 2006 que estabelece os critérios para a definição das cotas partes anuais referente à compra de energia e potência de Itaipu pelas empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica na região sul, sudeste e centro-oeste Em 16 de setembro de 2008, a ANEL publicou a Resolução 331 que estabeleceu nova metodologia para os cálculos da cota parte Itaipu Em 7 de outubro de 2014, foi encaminhado, memorando 164 da SRG à SRE solicitando os valores de mercado, o futuro dos consumidores cativos das concessionárias de distribuição que têm compromisso de compra de energia e potência da UHE Itaipu, bem como das distribuidoras ou cooperativas supridas pelos referidos das concessionárias A SRE respondeu em 9 de outubro de 2014, mediante memorando 1530 Também em 7 de outubro de 2014, foi encaminhado o ofício 263 da SRG à Eletrobras solicitando os valores referentes aos montantes de potência contratada e energia vinculada disponibilizadas pela usina de Itaipu para 2015 A Eletrobras respondeu mediante a carta CTA DG5977 em 16 de outubro de 2014 Em 10 de novembro de 2014, por solicitação da SRG fui sorteado de forma antecipada como relator do processo A SRG emitiu nota técnica 074-2013 074-2014 19 de 11 de 2014 por meio da qual apresenta os critérios utilizados para definição dos montantes de potência contratada e energia vinculada na usina de Itaipu a serem comercializados pelas empresas concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica nas regiões sul, sudeste e centro-oeste para o ano de 2015 bem como das repécies privas, cota parte para o ano de 2020 É o relatório Procuradoria Procuradoria avistou a minuta de resolução homologatória a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria Com relação às cota parte prevista para 2020 A metodologia apresentada na resolução 331-2008 visa dar previsibilidade às concessionárias de distribuição do montante da composição do portfólio de contrato de compra de energia e ainda restringir a possibilidade da ocorrência de exposições involuntárias ao preço da liquidação da diferença Para tanto, possibilita o conhecimento dos valores das cota parte anuagem de Itaipu em período anterior ao prazo previsto para a declaração da necessidade de compra de leilão de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração denominado A-5 Assim, a ANEL vem estabelecendo as cota partes anuais de Itaipu seis anos à frente considerando para tanto o valor do mercado faturado dos consumidores cativos de cada concessionária verificada entre o mês de setembro do sétimo ano e o mês de agosto do sexto ano anterior a data de entrada em vigência das respectivas cota parte Dessa forma, para definição das cota partes para o ano de 2020 foram observados valores referentes ao mercado faturado dos consumidores cativos de cada concessionária de distribuição de energia elétrica cotistas da região sul, sudeste e centro-oeste verificada entre os meses de setembro de 2013 a agosto de 2014 A cota parte de uma concessionária é calculada pela razão entre o seu mercado faturado dos consumidores cativos e a soma dos mercados faturados dos consumidores cativos de todas as distribuidoras da região sul, sudeste e centro-oeste Segundo o normativo, não serão consideradas no rateio das cota partes da usina de Itaipu as concessionárias de distribuição de energia elétrica que mantêm compra regulada integralmente com as distribuidoras cotistas Os valores da cota parte para o ano de 2020 serão apresentados no anexo 3 da minuta de resolução homologatória Com relação à definição da potência contratada e da energia vinculada da Itaipu para o ano de 2015 Em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 2º do decreto 5.163 de 2004 que regulamentou o dispositivo da lei 10.848 o Ministério de Minas e Energia foi incumbido de definir a garantia física dos empreendimentos de geração Nesse sentido, foi emitida a portaria 303, em 2004 que definiu os montantes de garantia física dos empreendimentos de geração de energia elétrica das usinas do Sistema Interligado Nacional e aprovou a metodologia de cálculo A tabela 3 do anexo 2 da portaria definiu o valor do bloco hidráulico vigente à época a garantia física do conjunto de usinas interexistentes em 45.383 MW médio e apresentou o valor do bloco hidráulico recalculado com a nova metodologia em 44.953 MW médio Para assinar essa diferença negativa de 430 MW seria necessário corrigir a garantia física do bloco hidráulico Ao invés de ser corrigida a garantia física de todos os empreendimentos foi decidido que a diferença negativa de 430 MW de todo o bloco hidráulico seria descontada exclusivamente da energia disponibilizada pela usina Itaipu comercializada pela Eletrobras Isso se daria até o ano 2014 conforme consta no artigo 2º da portaria 303 do Ministério de Minas e Energia O anexo 1 da portaria número 303 prevê que o processo de implantação da metodologia nela definida deveria ser retomado em 2015 fazendo todos os ajustes necessários nas garantias físicas de todas as usinas com base na nova metodologia aprovada Contudo, segundo a SRG esse processo de revisão ainda não foi realizado e não haveria mais tempo hábil para tanto Assim, arregou a partir de 2015 o desconto de 430 MW médio referenciado anteriormente na garantia física da Alguerra Itaipu deveria deixar de ser aplicado o que sem a revisão correspondente da garantia física das demais usinas deixaria a situação em desequilíbrio Segundo a SRG não há como aguardar a decisão do Ministério da Energia até o fim do ano com relação a tais ajustes pois há necessidade de publicação da energia vinculada de Itaipu para fins de leilões de energia Desse modo, apesar de não haver sinalização do poder concedente quanto ao ajuste das energias asseguradas das usinas de geração de energia elétrica para janeiro de 2015 é possível que o MME ainda altere a portaria 303-2004 de modo a manter a referida redução Assim, a SRG de forma conservadora calculou as cotas com a redução com a redução mencionada evitando que seja comercializada mais energia do que a energia efetivamente assegurada Caso o MME não altere a portaria 303-2003-2014 mantendo a redução de 430 MW A SRG proporá a esta diretoria a majoração da energia vinculada para 2015 Os montantes de potências contratadas e energia vinculada proveniente da usina Itaipu a ser contratado em 2015 foram informados pelo Eletrobras por meio da correspondência CTA-DG5977 conforme o quadro a seguir Então no quadro a seguir apresentado de montante a energia onde são definidos os meses a potência total e a energia média no período de janeiro a dezembro e nesse período de dezembro foi feita uma média de toda a energia e aí chegou o valor total de 8.000 de alguma coisa aqui 7.700 cuja redução de 430 dá esse valor que foi estabelecido de 7.306-748 MW Nos anos anteriores os valores da energia vinculada ao CINETEIPU eram publicados para cada mês do ano pois era levado em consideração à sazonalidade da energia disponibilizada informada pelo Eletrobras Como a partir da publicação da resolução 584 em 2013 a sazonalização da energia vinculada referente a Itaipu passou a ser flat a SAG propõe que seja publicado somente o montante anual da energia vinculada para cada cotista em megote e hora já que a regra de comercialização do CCE sazonalizam automaticamente de forma flat os valores da energia vinculada a cada distribuidora Com relação a relação das concessionárias de distribuição cotista para 2015 definidas pela resolução 913-2009 não contempla a cota para a Iguaçu distribuidora de energia elétrica desse modo será retirada da Celeste distribuição Celeste D a cota referente a porcentagem do mercado da energia entre setembro de 2008 e agosto de 2009 que representa aproximadamente 1,3% conforme consta no processo SIC 48500-005824-2009 dígito 16 Os valores das cotas partes para o 2015 e suas respectivas energias vinculadas estão apresentados no anexo 1 da minuta de resolução homologatória Para o rateio da potência é feito o produto entre a potência do mês informada pela Eletrobras e a cota parte de cada concessionária Os valores de potência estão apresentados no anexo 2 da minuta de resolução homologatória Diante do exposto do que consta no processo nº 48500-005264-2014-259 voto pela publicação de resolução homologatória conforme a minuta anexa que informa os montantes de potência contratada em energia vinculada da OHR Itaipu a serem comercializados no ano 2015 pela Eletrobras com as concessionárias e serviços públicos de distribuição de energia elétrica na região sul, sudeste e centro-oeste bem como os valores correspondentes às cotas partes que deverão ser considerados no rateio de potência e energia da referida usina para o ano de 2020 é o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Então o Procâmbico decidiu publicar a resolução homologatória que informe os montantes de potência contratada em energia vinculada à OHR Itaipu a serem comercializados no ano 2015 pela Eletrobras com as concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica das regiões sul, sudeste e centro-oeste bem como os valores correspondentes às quatro partes que deverão ser consideradas no rateio de potência e energia da referida usina para o ano 2020 Próximo item Próximo item